Passamos por Diego Ribas, vamos falar de Davi Luiz. A produção vai colocar uma arte bacana aí. O que é que acontece com o Davi Luiz? 35 anos, é um jogador que chegou ao Flamengo recentemente, chegou na Libertadores do ano passado, acabou se lesionando logo que chegou contra o Barcelona no jogo da volta, enfim. E o Davi Luiz, que é um jogador, para a maioria da torcida do Flamengo, é muito querido, vem buscando seu primeiro gol, vem subindo de produção, foi uma... Assim, eu vou dizer que foi falta de sorte aquela bola não ter entrado no jogo contra o Corinthians, foi um chutaço de perna esquerda, que não é a perna boa, mas ele bate bem na bola, o Davi Luiz. A bola explodiu no travessão, seria um golaço, né? Digno de placa lá na Neoquímica Arena. E o Davi Luiz está com o contrato encerrando agora no final do ano. Já existem, sim, conversas adiantadas entre o Flamengo e o Davi Luiz, como existem conversas adiantadas entre o Flamengo e o Felipe Luiz, é que também deve permanecer. Só que como o contrato do Davi está encerrando, o Monza, clube da Itália, está de olho nele. Ele já pode, ou já poderia, assinar um pré-contrato, por mais que essas conversas estejam adiantadas entre o Flamengo e o Davi, esse contrato, no meu entender, vai ser assinado em algum momento, ele vai permanecer no Flamengo, esse é o meu pensamento, mas o Monza da Itália está de olho nele. Como ele já pode assinar um pré-contrato, todo mundo fica bastante ressabiado, enfim. Só que o Flamengo oferece ao Davi Luiz algo que o Monza não vai oferecer, que é justamente a possibilidade de disputar títulos importantes, como tem acontecido esse ano. Então, por mais que ele possa assinar um pré-contrato com outro clube, o Atlético Mineiro, também saiu essa notícia de que o Atlético Mineiro estaria de olho no Davi Luiz, pensando aí nesse pré-contrato, o Flamengo oferece ao Davi essa oportunidade. E também, não é só isso não, o Davi ganha um bom dinheiro lá no Flamengo também. E para esses caras que estão em final de carreira, e passaram a maior parte da carreira na Europa, o Davi Luiz ainda mais, porque ele aqui no Brasil era muito pouco conhecido, dinheiro já não é o problema. Então, ele vai buscar o que o futebol ainda pode lhe oferecer, que são títulos. E isso acaba contando bastante quando o jogador já tem uma idade avançada e já ganhou muito dinheiro na carreira de maneira merecida. E o Flamengo oferece isso. Mas, a notícia é, outros clubes estão de olho no Davi Luiz, o Monza da Itália é um desses clubes, o Atlético Mineiro também é um desses clubes. Ele já entrou esse ano 43 vezes em campo com a camisa do Flamengo. Chegou ano passado, vocês lembram, acabou se lesionando, a região do Pubis, do Adutor, ficou um bom tempo parado. E esse ano ele consegue ter uma sequência, inclusive, no meu entender, a dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira, tem ido muito bem. Me surpreendeu principalmente por quê? Porque um tinha se machucado, que é o próprio Davi Luiz, o Léo Pereira, que não vinha jogando nada com a camisa do Flamengo. E aí os dois fizeram ali uma... Eles convergiram, né? E a zaga do Flamengo, hoje a dupla de zaga... Na verdade, as duas duplas de zaga do Flamengo vão muito bem. Tanto o Davi e o Léo Pereira, quanto o Fabrício Bruno e o Pablo. São duas duplas de zaga que dão muita segurança para a defesa do Flamengo e para o time como um todo. Mas o Eduardo Silva está dizendo aqui, o Davi Luiz troca uma Ferrari por um Monza, fala sério. Pois é, não deixa de ser um trocadilho, mas real. O Monza, clube, é um Monza, carro. E o Flamengo é uma Ferrari. Então, o que o Flamengo oferece ao Davi, a estrutura que o Flamengo oferece. Viver no Brasil, depois de tantos anos vivendo na Europa, mas vivendo no Brasil em alto nível, jogando no maior clube do Brasil. Um clube que dá toda a estrutura e todas as possibilidades do Davi ganhar títulos muito importantes, inclusive disputar o Mundial Interclubes. Por que não? Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar no Mundial. O Davi vai estar jogando contra o Real Madrid. Olha que bacana. Está dizendo aqui, o Alexandre Cortes. Dizendo, Davi, desde que chegou no Flamengo, não ganhou um título. Nem Taça Guanabara ganhou. Pois é, isso é uma realidade, mas agora ele está em vias de ganhar dois títulos. A Copa do Brasil e a Libertadores. E eu não me prendo a essa questão dos títulos, até porque ele não joga sozinho. O Davi não é o único culpado, então não me prendo a essa questão dos títulos, não. Mas eu, pelo menos, penso que ele é um jogador muito importante. Gostaria muito que ele ficasse. O Lauro Bastos, Paula está dizendo, seria bom se ele ficasse, mas não dá para fazer loucuras por um zagueiro. É, também penso desse jeito, tá? Não é fazer loucuras, mas se para renovar o contrato tiver que dar alguma coisa a mais ali, faz parte. Todo contrato, quando é renovado, o jogador ganha alguma coisa a mais, né? Tem sempre uma valorização, não é só o Davi Luiz. Mas não dá para fazer loucuras, isso eu estou com você. Concordo com você, Lauro. Valeu. Bóntica. Valeu. nutritionismo.